Quero começar agradecendo mais essa oportunidade, né? Não sei se você lembra, mas foi no dia 17 de julho de 2018, ou seja, vamos fazer dois anos que nós estivermos juntos, pessoal, todos juntos, uma experiência incrível. Então eu quero começar agradecendo, Felipe, você e todos que me ajudaram nesse processo, e vamos conversar com os que estão se disponibilizando, seu tempo, sua energia para estar conosco, né? Então eu começo com um bom dia, mas um bom dia energizado. Nenhum dia começa bem se nós não estamos bem. Então que efetivamente seja um excelente dia a todos nós, uma excelente manhã, né? Na realidade, o que mais nós temos ouvido desde março é o mundo mudou, é a expressão mais ouvida ultimamente. Entretanto, nós já vínhamos nos sentindo muito desconfortáveis. Nós estávamos sim percebendo que o mundo não estava ok. Nós estávamos tendo, principalmente nos últimos três anos, embora isso já venha há um tempo, mas nós estávamos ficando mais conscientes que era a poluição do ar, da água, desmatamento, violência contra a mulher, violência contra as crianças, a corrupção aí à solta o tempo todo, a desestrutura familiar, a mecanização do ser humano que se escondia atrás das máquinas por uma série de fatores. Os problemas aflorando novamente de racismo. Ou seja, nós estávamos nos percebendo num mundo decadente, mas até que ponto nós nos colocávamos numa ação diferenciada no mundo para contribuir nem como se fosse um beija-flor onde a gente coloca uma gotinha, porque é importante, de gotinha em gotinha, se cada um colocar uma, o mundo é sim possível mudar os seus territórios em torno. Mas nós estávamos passando por esse desconforto, mas com não ações efetivas no mundo. Provavelmente isso causava tanto desconforto que para alguns até paralisava. E é isso que a gente vai conversar. Por quê? Do jeito que o mundo estava, não dava mais. Então, quando nós ouvimos a expressão, que é outra coisa que eu tenho ouvido bastante, e isso me causa desconforto ainda, é não vejo a hora de voltar ao normal. Como? Aquele normal horroroso que nós estávamos vivendo? Não, não é para voltar. E até a expressão, o novo normal, ela não é adequada, porque não é um novo normal. É um novo tempo. E é sobre isso que nós vamos conversar, e o mundo de possibilidades que todos nós estamos sendo, tirando a parte que eu acho cruel, que é da doença e das perdas que essa doença nos traz, um mundo rico em possibilidades para que nós possamos vir a ser efetivamente tudo aquilo que nós viemos para ser. Então, do jeito que está, não dava. Nós já vínhamos, principalmente nos últimos 10, 15 anos, eu também sou da área de tecnologia, nós aqui em Santos temos um laboratório de inovação com foco em negócios sociais diferenciados. E nós vínhamos estudando nos últimos anos que a fantástica globalização, a tecnologia, ela já vinha com um propósito que a gente não sabia, claro. E nós achávamos que era simplesmente para encurtar as distâncias, onde todos nós pudéssemos aprender e nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a analisar que essa tecnologia maravilhosa, e nós acreditamos que ela seja assim, ela vinha também encurtando a distância afetiva. E quando a gente pega desde 84, principalmente, onde as famílias faziam questão de almoçar juntos, tomar café juntos, pelo menos uma refeição juntas, em 2020, mesmo quando juntos, em restaurante, em casa, o isolamento era total. Olha lá a palavra. O isolamento já existia. Cada um com seus tablets, seus celulares, seus Facebooks, WhatsApp, etc. Tem uma cena que, quando eu recebia, três anos atrás, me chocou. Foi tirada por uma pessoa num aeroporto, onde a mãe da criança é jovem, a gente percebe pelo rostinho, é jovem, está no celular e a bebê dela no chão, a ponto de quem está na lateral e está olhando estranho para o bebê, porque os laços afetivos já estavam afrouxando. E isso é cruel, né? Mas qual é a surpresa de que alguma coisa poderia vir a acontecer? Bom, talvez o que nós não esperássemos é que, embora já existiam estudos que, às 24 horas do relógio, quando chegasse próximo ao ano 2005, estaria equivalente a 16 horas, e que, quando chegasse próximo a 2020, estaria equivalente a 13 horas, e isso é científico, não sou eu que estou inventando, né? O Prêmio Nobel, na época, o Exumo publicou relatório provando que o 24 horas é no relógio, mas, cosmicamente, tudo estava acelerado. Eu acho que nós não estávamos atinando por essa velocidade da mudança. E ela nos causou surpresa. Por quê? Quem gosta de filosofia, eu sou amante de filosofia e de origem das palavras, de etimologia, né? Sou apaixonada pelas duas coisas. Você lembra que Heráclito, olha, 540 anos antes de Cristo, ele já dizia, e até se perpetuou por essa máxima, né? A única constante do universo é a mudança. Tudo muda o tempo todo. E aí eu até brinco, até Lulu Santos um dia fez a musiquinha lá, dizendo, nada do que foi será igual ao que foi a um segundo. Mas eu acho que nem a música do Lulu Santos fez com que algumas pessoas se preparassem para esse mundo que já vinha sinalizando que tais mudanças precisariam, olha, não é que viriam, precisariam, conseguem ser acelerados, porque não estava muito legal. Até que, no mês de março, e o mês de março, para quem gosta de comemorar o verdadeiro ano novo cósmico, porque o calendário gregoriano, ele comemora a passagem de calendário de 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas não é o verdadeiro ano novo cósmico, sempre o ano novo cósmico que ele começa no equinócio, que é em março. E não é que nesse próximo, é esse equinócio, que geralmente é entre dia 20 e 21, nós somos surpreendidos, nós fomos dormir dia 16, quem conseguiu ainda assistir os últimos jornais, eu gosto de assistir os jornais da madrugada, etc., que trazem algumas contribuições mais efetivas do que só falando mais do mesmo, eu fui surpreendida de dizer que eram quase uma hora da manhã, como a partir de amanhã está decretada o isolamento social, aí todo mundo, como onde eu tenho que ir, para onde eu vou e a minha empresa, e para muitos que não haviam se preparado, realmente foi mais do que desconforto, provocou até muita dor. Então, 16 para 17 foi um marco, por quê? Nós percebemos que o mundo virou fluido, tudo aquilo que nos colocava confortavelmente, de uma maneira segura, seja na vida pessoal ou profissional, é como se estivesse desmoronando, se desfazendo. E aquilo que era seguro, nós tivemos que aprender que o seguro, neste momento, é aprendermos a viver na eterna insegurança. Esse mundo agora, que é um mundo novo, então não é um novo normal, é uma nova era que se configurou, ela está sendo chamada da era do imponderável, nunca mais nós vamos dormir sabendo que aquilo que nós nos planejamos na noite anterior, na hora de dormir, e eu tenho o hábito de sempre antes de dormir, olhar a minha agenda do dia seguinte, com quem que eu tenho que falar, que horas que é, então eu já me preparo isso. Agora nós, embora nós tenhamos um roteiro, vamos chamar, daquilo que nos cabe, talvez, para o dia seguinte, nós já temos que dormir preparados para o imponderável. E nós vamos conversar sem que isso nos adoeça, nos cause angústia. Ou seja, por que nós nos surpreendemos tanto? Ah, porque talvez nós achássemos que isso fosse, sim, possível, mas num futuro, e aí era o erro nosso, porque nós sempre colocamos futuro como algo distante. Nós não percebemos que não existe futuro. O futuro sempre é resultante daquilo que nós estamos fazendo no momento presente. Então, se nós já havíamos nos preparado com a alta tecnologia, é porque nós queríamos cada vez mais nos aperfeiçoar e fazer bom uso delas. entretanto, tudo aquilo que nós vimos no segundo slide, aquele mundo também, estava sendo construído, ou melhor, desconstruído, também no momento presente. O futuro, essa palavra agora, ela também modificou o conceito. O futuro, até o dia 16 de março, era aquilo que nós deslumbrávamos, já era por um curto espaço de tempo, segundo os estudiosos, diziam que dois a três anos, no máximo. Só que agora, o futuro já ficou sendo visto pelo retrovisor. Nós percebemos que não foi só um vírus que veio para chamar a atenção dos seres humanos. Não, nós já estávamos sendo infectados há muitos anos por uma doença, essa expressão não é minha, foi cunhada há mais de 18 anos por Pierre Rivail, Roberto Crema, da Universidade da Paz, que eles já diziam que após o ano 2000, a pior doença da humanidade não seria a psicose, a neurose, as doenças psicossomáticas, seria a normose. E ele já questionava, cuidado para não nos permitirmos sermos infectados pela normose. Olha a expressão. Por quê? Normose é a patologia, é uma patologia da normalidade. São aquelas pessoas que quando exigidas dizem, não, mas a maioria está indo por aqui. Não, o normal é isso. O que é ser normal? É ser, que a gente chama, com esse padrão, é continuar normótico, repetindo aquilo que a maioria faz. e quando nos agimos de forma diferente, os outros nos olham e essa expressão que está aí, coitada, é tão diferente. Será que é coitado? Porque ele, o olhar dele, é ao contrário, que desperdício. Todos estão se permitindo continuar iguais quando o mundo exige que nós sejamos essa plenitude da diferença. nós somos sete bilhões de seres únicos e na hora singulares e quando nós vamos para a vida nós queremos ser infectados pelo vírus da normose. Então, nós já éramos chamados muito a atenção, mas passávamos talvez batidos sobre todos esses questionamentos. Então, veio o corona e o corona, para quem gosta de estudar palavra, corona vem de coroa. É aquele que veio nos chacoalhar para que nós nos coroemos, ou seja, a coroa é colocada na cabeça de quem? Parte do pressuposto de pessoas melhor preparadas, pessoas que buscam a iluminação, por isso que é dourada. Então, esse corona que depois que já não era uma endemia, ou seja, a endemia pega determinado só determinadas pessoas, ela se torna uma pandemia, pandemia quando ela se generaliza, ela se pulveriza, ela já se perde no planeta. E quando você observa, a palavra pandemia vem do deus pan, da mitologia grega, aquele deus da flauta, que ele encantava as pessoas pela vibração do som que saía dos seus pulmões, a pandemia veio para atacar, né, os órgãos respiratórios superiores, ou seja, o deus pan veio trazer, gente, respire, tome um novo fôlego, infelizmente, como toda e qualquer doença, pode nos atacar, nenhum de nós é imune a nenhuma doença, não é só ela, nós estamos falando dela porque foi a mais recente, mas existem outras por aí também, quase que pandêmicas, passamos por Zika, Chikungunya e outras, e ela veio para quê? Para provocar uma pausa, porque do passado, do passado, nós só podemos fazer o quê? Não temos mais ação sobre ela, do passado temos reflexão, reflexão, sim, que reflexão? Eu posso verificar o que eu fiz de muito legal e ainda fazer melhor do que eu já fazia, ou então o que eu não fiz de legal e a minha reflexão é eu não posso mais repetir, não deu, não trouxe bons resultados. Bom, se eu não posso me valer do passado, eu já vou me mirar no futuro, mas futuro não existe, futuro é aquilo que eu crio aqui e agora, então não existe acaso nem coincidência no universo, era preciso algo que mexesse conosco e nos pausasse, porque a pausa para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, começa uma reflexão diferenciada, o que que eu tenho que aprender com tudo isso? Essa é a grande reflexão que nós temos que fazer em momentos de pausa, por que que nós chegamos até aqui? Algo nunca vivenciado na história da humanidade, porque mesmo na gripe espanhola, eram diferentes os cenários da época em 1918, sem dúvida, não existia tecnologia, comunicação, então era quase poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo em determinadas regiões do universo do mundo. De uma hora para outra, o mundo, nós já estávamos conectados, ou não, porque a ferramenta, o instrumento, nós tínhamos sim, temos, não tínhamos, nós temos as ferramentas, se estávamos usando ou não é outra coisa, mas as ferramentas já haviam sido colocadas à disposição, e nós nos vimos da noite para o dia colocados dentro de casa, nós adentramos as casas dos nossos colegas, dos nossos clientes, olhe lá, corretores, qualquer profissional adentrando a casa dos clientes e permitindo que os clientes, os parceiros, os colegas, os padres, as lideranças adentrassem também os nossos lares. E nós começamos a refletir, nossa, nós estávamos tão afastados e embora em isolamento a palavra até começou a ser modificada, nós percebemos que o isolamento, o distanciamento era só geográfico, mas nós podíamos e devíamos sim comunicarmos, o olho no olho é virtual, mas nós temos essa possibilidade de acelerar esse processo, sim. Ao mesmo tempo, o ser humano continua danadinho, as estatísticas dizem, em casa está aumentando o número de pedidos e divórcios, a China está batendo um recorde e a Europa, porque os seres humanos se distanciaram, olha lá, isso antes do isolamento, já estavam distantes, já não aprenderam a conviver, que é viver com o outro, a respeitar-lhe nas diferenças, e isso provocou choques, conflitos, etc. Então, esse aumento de pedidos de divórcio aumentou violência doméstica, alguns jovens não aguentando, também aumentou o número de suicídios, etc. Ou seja, será que a pausa está nos levando a avanços? É outro questionamento que nós temos que continuar fazendo. Por quê? Essa frase não é minha, mas eu acho bárbara. É de Caio Fernando Abreu que diz e de repente a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. Refletindo sobre ela, porque o bom, principalmente o bom ser humano, o bom profissional é que reflete, ele medita, dita para si mesmo aquilo que ele lê. Quando eu li essa frase, eu lembrei, eu venho de família pobre, comecei a trabalhar com 11 anos, eu e minha irmã em criança, minha mãe costureira, ela é costureira até hoje, todas as vezes que a nossa roupinha ficava muito surradinha, o que ela fazia? Ela virava o ser humano do avesso, porque o avesso ainda não estava descolorido, o avesso estava ainda brilhante. E eu pensando nisso, eu fico até com vontade de chorar, lembrando de tudo isso, eu falei, meu Deus, a minha mãe só tem o quarto ano primário, como ela era sábia, porque a gente dizia, ai mãe, nós vamos usar isso, ela dizia, olha o brilho que estava escondido atrás, olha que bacana. Então, na sua simplicidade, ela nos chamava a atenção que é por dentro que nós temos o maior brilho. e aí nós pensamos, nossa, se está tudo de ponta cabeça, do avesso, é possível ainda ser feliz? É possível ter sucesso, independente do que a palavra sucesso pode trazer para cada um de nós? E embora nós estamos colocando é possível ser feliz, eu posso apenas mudar, tirar o ponto de interrogação e colocar o de exclamação. Sim, é possível ser feliz, é possível ter sucesso, é possível continuarmos a nossa jornada evolutiva de forma vitoriosa. Então, olhe lá, nós já começamos a mudar cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, mas essa pausa sim está provocando mudanças. Então, bora ser felizes, como dizem os jovens, vamos juntos, ser felizes. Bem-vindos à nova década. O século 21, ele foi clamado, não é conclamado nem reclamado, ele foi clamado em março e finalizou. Gente, vocês não perceberam que nós estamos adentrando uma nova década, 2020 a 2030 e nunca mais as coisas serão tais quais foram porque não estavam bacanas. Entramos efetivamente naquilo que nós conversávamos e eu lembro, e a Simone vai lembrar e o Felipe, que no dia 17 de julho de 2018 a minha conversa já era sobre o futurismo, o corretor 4.0. Há dois anos atrás já falávamos isso e parecia algo distante. hoje esse mundo foi inaugurado. É um mundo que a gente chama disruptivo, da disrupção, ou seja, da desconstrução do velho para que o novo emerja. Vocês devem estar cansados de ouvir dos outros demais palestrantes, lives, etc., que adentramos o mundo VUCA, que já tinha desde 2011 no Fórum Econômico Mundial já sinalizado que 2020 estaríamos no auge do mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O mundo verde volátil, o U do inglês que é incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo, ou seja, onde nós a cada dia temos que estar preparados para o novo que vem e temos que tornar o complexo simples. Isso exige de nós uma ressignificação total, começando é por nós. Temos que realmente, nós cansamos da mesmice, muitas coisas boas nos esperam, mas o esperar significa que nós temos que fazer acontecer, não é esperar que alguém faça por nós. E o trabalho que até então era visto como sacrifício, ele recupera a verdadeira origem que não é aquela latina de tripálion, de sacrifício, não. A palavra trabalho sempre existiu desde que o mundo é mundo. Sempre houve e sempre haverá trabalho. As pessoas confundem trabalho com emprego. Não precisa haver emprego, eu tenho que estar preparada para o trabalho, de que forma, de que formato ele vier, ok? Porque o verdadeiro sentido da palavra trabalho é sacro ofício, ofício sagrado, aquilo que nos eleva. Opa, então agora tem um significado diferente. O trabalho é aquilo voltado ao que eu amo fazer, aquilo que vai cumprir para o propósito para o qual eu nasci. Se eu ainda não sei o propósito para o qual nasci, eu posso me permitir ouvir a voz do silêncio, me colocar um pouco nesse silêncio, ouvir o meu eu verdadeiro, através de N práticas de meditação. Eu não preciso ir para a montanha no Tibete, seria até bacana, embora agora todas as viagens estão não permitidas. Mas eu posso estar aonde eu quiser estar e posso até colocar a imagem, agora com a tecnologia eu posso colocar a imagem de uma montanha lá no Tibete e ali eu me encontrar e meditar e buscar significados diferenciados para uma série de coisas que eu vinha perpetuando infelizmente na minha vida. Ou seja, o mundo do trabalho mudou, tudo aquilo que era virtual de uma hora para outra se torna real. Essa quarta revolução diz que até mudou o nome do mundo, o mundo agora é FI digital, no inglês é o PHY digital, no português é da forma como está e FI digital. O que é isso? Cada vez mais o mundo vai ter parte física, ou seja, é híbrido, uma parte eu vou estar fisicamente, mas predominantemente eu vou estar virtualmente, digitalmente. Então, por exemplo, outro dia eu estava com um grande amigo meu, um grande corretor, que ele falou, olha, Lúcia, a princípio eu estava com muito medo, mas ele falou, ainda bem que eu sempre fui um amante da tecnologia, um fuçador, ele fala fuçador, eu fui um fuçador, então o que eu fiz? Eu acelerei, peguei todas as fotos dos meus imóveis, eu criei filminho, não era um tour virtual, mas eu fiz o melhor que pude, as construtoras que já tinham um tour virtual, eu solicitei, eu mandei, escolhi os clientes com maior potencialidade, porque o imóvel é tido como nessa nova era que começou, ainda como um grande bem. Ah, mas os jovens não querem mais comprar, eles querem cada hora estar no lugar, sim, mas para cada hora ele está, uma hora ele mora num bairro, uma hora ele mora outro perto do trabalho, ele vai precisar alugar, e para ele precisar alugar, alguém vai ter que comprar o imóvel para poder alugar para ele, então o mundo já está sinalizando que essa área vai bombar, mas vai fazer a diferença para quem está se preparando. E ele, ainda anteontem, falei com ele, falei, olha, eu vou fazer uma live junto com o nosso pessoal do Cresce, ele falou, ah, Lúcia, então pode levar que eu estou muito feliz, nesses 90 dias eu já consegui vender cinco imóveis, coisa que em janeiro e fevereiro não tinha vendido nenhum, então olhe lá, quando aparentemente estava tudo normal, eu não estava vendendo lufas, e esse mundo me exigiu que eu me reinventasse, o que fiz eu? Mandei virtualmente para as pessoas dos prédios, então eu já avisava o RG, eu dava os dados, o cliente eu não ia com elas para preservá-las, a saúde, já recomendava a prática que deveria se apresentar no prédio de máscara, procurar por uma pessoa específica que ela estaria em meu nome, ou seja, ele criou um script, uma coisa bacana, onde as pessoas visitavam, já dentro do padrão, nomínio de três a cinco imóveis, Lúcia, e dali, olha, era raro um daqueles não serem fechados, ou seja, todo esse mundo ele veio para facilitar e não para dificultar, toda papelada que as pessoas precisavam, eu já mandei o que precisavam cada um preparando e os cartórios virtuais, ou seja, tudo que nós pudemos acelerar, nós aceleramos, e só nos finalmente, mesmo assim, nós nos preparamos ainda para assinatura, porque nem todo mundo ainda tem a assinatura criptografada, digital, que já está sendo, já está sendo também acelerado, porque a plataforma para isso já existe, apenas estão tendo alguns cuidados e legislações específicas, o que eu quero dizer com isso? Que o mundo mudou, mas mudei eu, mudei o meu olhar com relação a tudo isso que aconteceu e que vai continuar aceleradamente acontecendo, por quê? Não existe nenhuma empresa, nenhuma organização, seja lá de que porte for 4.0, com um time de profissionais 1.0, nós temos que estar mais do que 1.0, se exige 4.0, os bambambãs, principalmente esses que ficam lá no Vale do Silício, em Israel, com altas tecnologias, dizem, no mundo 4.0, nós já deveríamos estar conduzindo e influenciando, nós deveríamos ser o 5, o 5.0, então é outra reflexão que nós temos que trazer. Ou seja, o mundo mudou, mudei eu, é uma nova era, e esse novo século exige que nós sejamos um novo ser humano, um profissional mais consciente do papel que viemos exercer no mundo. Que papel é esse? Por que eu escolhi estar neste momento? Porque eu posso, eu não sou o que eu faço, eu estou nesse papel enquanto me faz feliz, ou às vezes não me faz tão feliz, então eu tenho que acelerar para exercer um papel que me faça mais feliz. De 1 a 5, bem assim no seu íntimo, pense, você está preparado para essa nova era? Eu espero que todos estejam respondendo, pelo menos bem próximo entre 4 e 5. é possível acelerar quem está num? Lógico que é, porque é comportamento, e comportamento não depende de nada nem de ninguém, só depende de nós. Então, esperemos estar entre o 4 e o 5, porque o mundo novo é possível. O mundo diz que nós às vezes não prestamos atenção nas palavras, não é? Nós é que temos que dar o primeiro passo. O mundo diz que existem três tipos de ecologia, e que ecologia não é só o desmatamento, a queimada, o rio, a poluição. Não, nós temos a ecologia pessoal. O que é ecologia pessoal? Ecologia pessoal é aquilo que eu faço ou deixo de fazer ecoa, eco, ecoa no logos, algo superior. Então, o que eu faço ou deixo de fazer está ecoando no universo. e quando está ecoando no universo, começa principalmente a ecoar no meu entorno. Como que eu estou lidando com meus familiares, com meus pares, com meus clientes, com os meus amigos? Porque isso vai ecoar muito mais longe. É no planeta. E hoje já existem estudos que vão além do planeta Terra. Eles dizem que o bater da asa da borboleta cosmicamente atinge a outras... Porque tudo é vibração no universo. Muitos nos perguntavam anteriormente como que eu me torno um corretor do futuro. Só que hoje esse futuro já não é mais futuro, já ficou lá para trás, como dissemos. Nesse pós-futuro e nesse pós-futuro que não passa de poucos dias, como que a gente pode se preparar? Mas a gente pode. essa é a boa resposta. Pode, é possível. Talvez nós estávamos lá na normose, mas eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos também acelerar o nosso processo. Então, as primeiras reflexões são que atributos é que vamos, se é possível conquistar o sucesso e a felicidade, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. Que desafios profissionais me esperam? e nós recomendamos, apaga tudo o que houve até agora, dá tempo. Porque não importa o que nós já sabíamos, o quanto sabíamos, tudo isso ficou obsoleto, não faz mais sentido. Nós temos que ter a humildade a partir de agora de aprender rápido, desaprender mais rápido ainda quando aquilo não tem utilidade, não faz mais sentido, reaprender, se volta a ter sentido parte daquilo e aprender o algo novo. Mas tudo isso dá tempo, isso que é bacana, essa tranquilidade. A primeira coisa, e o que a gente tem mais visto nos classificados, é que a procura por corretores continua muito em alta. Mas é qualquer tipo de corretor, não, certamente são vocês que se predispuseram a estar numa terça-feira, às 10 horas da manhã, levantando cedo, fazendo uma série de coisas para estar surpreendendo aqueles que estão buscando contratar, porque são incríveis. E isso exige o quê? que nós tenhamos autoconfiança. Se eu não me amo, se eu não creio na minha potencialidade, eu não me torno incrível aos olhos daqueles que eu vou me oferecer. Eu tenho que chegar em qualquer lugar assegurando resultados. Então, mais do que pedir oportunidade, nós não vamos pedir, nós vamos assegurar resultados. Ou seja, as portas estarão abertas. Autoconfiança, mais do que nunca, ela é fundamental nesse momento. A seguir, a gente dizia autorresponsabilidade. Se tudo isso está mudando e me exige novos aprendizados, eu sou responsável por acelerar ou não esse processo. Hoje, isso é chamado de lifelong learning. O que é essa expressão? Autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento permanente. Até o meu último dia no planeta, aqui na Terra, eu espero completar um centenário, é aprender, desaprender e aprender o novo e que vem o novo, joga fora, desapega e vamos... É o lifelong learning, é para o resto da vida, porque cada dia estão surgindo coisas incríveis. Mas, para isso, não existem fórmulas mágicas, a gente até brinca, ninguém dorme bruxa e acorda a cinderela, se eu quero ser a cinderela da área de imóveis, eu preciso, em primeiro lugar, estar à frente. Uma expressão errônea que nós ouvimos é eu preciso correr atrás. Quando eu digo que eu preciso correr atrás, eu estou sinalizando o quê? Que tem gente na minha frente. o mundo exige que nós estejamos à frente. Quem quiser que corra atrás de nós. Nós temos que ser o Ayrton Senna, que ele não se conformava com o segundo lugar. Ele dizia que o segundo lugar já era dos perdedores, porque o polyposition é sempre do primeiro. É aquele que é o entrevistado, é o que é chamado, é o que é televisionado, ou seja, o estar à frente mais do que nunca se faz necessário. E para isso nós temos que analisar as tendências que estão vindo, quais são os novos cenários, que impacto esses novos cenários terão sobre a área que nós trabalhamos, nos nossos mercados e etc. O segundo é nos tornarmos exponenciais. E exponencial ele tem algumas qualidades exigidas. a flexibilidade, a adaptabilidade, ou seja, ser antifrágil. Eu vou traduzir isso. Até dia 16 de março, e tem gente repetindo até agora erroneamente, a palavra que mais se ouvia era ser resiliente. Ser resiliente, como diz, é levar uma cacetada e voltar ao estado natural. Aí o mundo diz, não, não adianta levar a cacetada. Não adianta. O antifrágil é aquele que mesmo frente às fragilidades que o mundo nos expõe, é nós aprendermos com tudo aquilo que ocorreu conosco durante esse período. E nós nos adaptarmos rapidamente ao novo. então não é só curvar-se e voltar ao mesmo ponto. Ao contrário, entre o curvar e voltar, o que eu aprendi? Senão eu volto para repetir as mesmas coisas. Não me tornarei exponencial. Então, essas três palavrinhas mudaram a conotação que até então a resiliente, hoje é muito mais do que ser resiliente. outra qualidade exigida é que nós cuidemos das nossas habilidades socioemocionais. Mente e emoção o tempo todo em equilíbrio. As coisas não estão fáceis, não é só para mim, nem para você, não está fácil para ninguém. Todo mundo está... O pessoal diz, estamos no mesmo barco, também errado. Estamos na mesma tempestade, mas cada um está num barco e tem gente que não tem barco, tem gente que se agarrou a um tronco ou se agarrou a um pneu furado. Olhe lá, a tempestade é a mesma, porque veio exatamente para mostrar que todos nós somos um, que a gente tinha esquecido disso, nós tínhamos separado do universo. Então, equilíbrio socioemocional, né? A forma de nós nos comunicarmos de uma forma assertiva, mas principalmente agora afetiva, evitar conflitos, ou seja, é o respeito, a riqueza da diversidade. É quando o outro se posicionar de uma maneira frontalmente contrária à minha, em vez de eu sair brigando, é o contrário. Eu cheguei e falei, nossa, que interessante o olhar que você tem, eu não havia tido esse olhar, eu não estou dizendo que eu concordo com ele, mas eu estou dizendo que o olhar dele, eu não havia olhado sobre aquele prisma, sobre aquela ótica. E isso, as diferentes gerações que conosco trabalham nos escritórios, que agora serão menos horas de escritório e mais horas virtuais, mais juntos nos comunicando, e essa comunicação cada vez mais tem que ser assertiva e afetiva, generosa para uns com os outros. Criatividade e inovação é a quinta, o quinto atributo. O tempo todo eu tenho que ter ideias e se eu não consigo implementar as ideias, eu tenho que chamar, compartilhar, o mundo é do co, do conviver, do compartilhar, do conectar, do colaborar, do construir, do co-construir, construir em conjunto. Então, eu tive uma ideia, mas eu não sei colocá-la em ação, eu peço ajuda entre aspas dos universitários. Colegas, eu tive uma ideia, mas eu não entendo de plataforma, eu não entendo disso, alguém sabe fazer um site, alguém me fala como que eu faço uma live, etc. Isso é exercitar a criatividade e inovar, porque as palavras são diferentes. Criatividade é se permitir ter ideias, inovar é colocá-las na prática, e às vezes eu tenho ideia e não sei colocá-la. Chamo quem sabe fazer e vamos juntos parar com esse negócio de só eu tenho que ter a ideia. Por quê? Novas soluções para velhos problemas exigem. Nós temos que cada vez mais estarmos em simbiose com tecnologia, ou seja, nós temos que aprender a usar as mídias digitais, inteligência profissional, internet das coisas, a realidade aumentada, os robôs, porque nós precisamos a partir de agora termos uma atitude de dono, mas a atitude de dono conosco, ou seja, nós temos que ser protagonistas das nossas vidas, nós é que temos que ditar o que eu quero fazer, como eu quero fazer, e como isso que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer, vai contribuir para o maior número de pessoas, e isso é bárbaro, é maravilhoso, sem jamais ferir a ética, a ética vai permear, vai ser, ah, mas a ética não é obrigação? Sim, a ética é obrigação, mas infelizmente o mundo veio antes de 16 de março, tinha esquecido dela, aliás, tem gente que nem mudou a folhinha ainda, está lá para não precisar ter que adotar esse conceito tão importante, não é? Ou seja, a partir de hoje cada vez mais o mundo está nas nossas mãos, mas nós temos que ter um novo olhar sobre as velhas coisas, se eu não mudar o olhar, e às vezes eu tenho que colocar novas lentes, porque as minhas vistas podem estar embaçadas, eu não estou olhando, conseguindo perceber esse mundo novo, e para isso eu tenho três formas de acelerar isso, que todos eles começam pela palavrinha, a expressão alto, alto significa aquilo que só depende de mim, a primeira delas é o autoconhecimento, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria, não se usa a expressão pontos fracos, não se usa defeitos, nós não temos pontos fracos e defeitos, todos nós, seres humanos, temos pontos de melhoria, e sempre vamos ter, então isso é o autoconhecimento, quem é essa Lúcia, o que ela já faz bem, que as pessoas admiram, pedem que ela ensine e pedem que repitam, mas também ouvir, pedir feedback, Lúcia Helena, você precisa ainda melhorar, você falou com um, falou com o outro, o que eles te sinalizaram, eu preciso mais isso, 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 e aí eu vou para o segundo A, se agora eu sei um pouquinho mais, porque nunca saberemos plenamente quem eu sou, frente às situações, eu posso me surpreender, comigo mesma, mas agora estou um pouquinho mais familiarizada com essa Lúcia aqui, eu vou em busca do autodesenvolvimento, onde ele estiver, não precisa ser em escolas físicas, pode ser virtuais, colegas, aquele mendigo que está na rua, que eu bato um papo com ele e eu vejo que, outro dia eu conversei com um que veio do Paraná e ele fala cinco línguas e que ele estava ali porque ele pegou a mulher com outro e ele, para não matá-los, ele veio para Santos, um cara sensacional, agora eu passo por ele e estou sempre aprendendo muito com ele, essa humildade é fundamental no meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque aí eu vou para o terceiro, autotransformação, ou seja, se eu quero transformação, são três palavras, transforma e ação, se eu quero transcender essa forma de Lúcia Helena, se eu quero transcender na minha forma de ser, agir e pensar, eu tenho que me colocar em ação diferenciada, aí sim, esses três A's misturados vai para um outro alto, transmutação, é aquele exemplo da borboleta, que de uma lagarta ela se vê uma coisa nova, então desses três altos você se vê uma coisa nova e isso é possível, isso que é o bacana, é possível, é real, por quê? Vai nos trazer mais reflexões, porque apesar de tudo isso, o mundo é dinâmico, tudo é cíclico e aí assim vai continuar, porque a lei maior do universo é a lei da evolução, o universo não se permite estagnar, mas quando a gente pensa que já tem todas as respostas, vem o mundo como veio o Covid, por isso que eu falo antes, era antes Covid, era pós-Covid, vem esse mundo e muda todas as perguntas, então as respostas que eu havia conquistado também já não faz mais sentido, porque amanhã não será um novo dia, será um novo tempo, novo tempo, vamos juntos nesse novo, porque esse novo exige o coletivo, nós precisamos fazer a diferença, o mundo exige que embora juntos nós possamos conduzir outras pessoas também ao sucesso e à felicidade, porque não não seria justo que nós chegássemos ao topo, os latinos diziam, tem uma expressão bacana que é ad major as natus, o que eles dizem com isso? Nascemos para coisas maiores, então que assim seja e que comece por nós. Me coloco à disposição para as perguntas, amei estar com vocês, gratidão. Lucelena, que maravilha, eu estou aqui encantada, sou sua fã e a gente poderia ficar horas aqui debatendo sobre esse tema, temos várias perguntas, eu vou assim simulá-las para unificá-las e poder perguntar a você, né? Naquele termômetro, naquele gráfico que você mostrou entre um a cinco, né? Onde a gente se encontra, eu fiquei me perguntando também onde eu estaria, né? Quem está entre o três e o quatro ali, que não chegou no cinco, na sua apresentação, perguntaram aqui bastante, você colocou sete pontos, fala sobre, eu perdi a primeira, fala sobre exponencial, depois fala sobre habilidade, qual que é a primeira? Você lembra que está no seu slide? A primeira é estar à frente. Estar à frente. É o estar à frente. Eu estando à frente, os outros seis, eu já sei que são exigências para a minha mudança comportamental. Então, estão perguntando assim, então, para chegar a esse nível de falar, não, eu estou preparado para a mudança, para agora e amanhã novamente uma nova mudança, né? Então, a cada dia é essa inconstância, na verdade, essa mudança diária, né? A cada momento. nós nunca estamos preparados, sabe, Simone? Porque quando nós julgamos que para o hoje estamos preparados, será que estaremos para o amanhã? Então, o estar preparado, por isso que chama esse aprendizado para o resto da existência. E isso me admira muito, você é uma incrível pesquisadora, eu percebo que você está sempre à frente do seu tempo, você está buscando sempre muita informação. loucura, loucura, mas às vezes eu me pego devendo e eu fico muito chateada comigo, não é como você. Você se cobra, você se cobra muito, né? Mas você comentou, em julho de 2018, que você está falando sobre o corretor 4.0, e realmente parece que foi ontem, e esse assunto hoje já está também, já devíamos ter aprendido tudo o que foi falado lá naquela data, e hoje mais do que nunca, como você colocou, na sua apresentação, para deixar essa terra firme, para sair da zona de conforto, para buscar realmente toda essa evolução, né? E eu quero colocar uma coisa que eu achei muito bonito quando você falou da sua mãe, do avesso, adorei o quadro também da frase que você colocou ali, e nessa coisa de etimologia, eu estava olhando aqui, o avesso, além do brilho, né? Que você comentou, que a sua mãe falou, olha o brilho que está aqui do avesso, né? Tem uma observação que é assim, o avesso pode ser as manifestações do espírito. Isso, isso, viu Simone? Não é? É lá que está escondidinha a centelha do verdadeiro eu. Isso, isso, eu acho que é bem nessa linha mesmo, né? Então assim, buscar lá no seu avesso quem realmente é a Lúcia, quem é a Simone, quem é cada ser, dentro dessa inconstância do mundo. Uma vez, numa reportagem também, isso foi uma palavra que ficou muito na minha cabeça, com a Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, ela, numa entrevista ao Pedro Bial, se eu não me engano, ela falando sobre a história da família que também foram muito pobres, lutaram muito, e na época em que se falava em fazer teatro, preconceito e tudo mais, né? Com a mãe e o pai nessa área, depois a família também, e a mãe dela, diz que até hoje a mãe dela fala assim, a pobreza, ela é iminente, a miséria, ela é iminente, porque eles sempre foram muito pobres, e a mãe dela assim, até hoje ela tem medo, para ela é iminente, amanhã ou depois, tudo pode voltar a ser como era antes, né? Pode ser pior ou pode ser melhor. E aí, é nessa revolução industrial que a gente se encontra, que você falou, do 4.0, né? Do corretor, tudo isso, né? Mas então, para se preparar, Lúcia, qual que é, assim, o seu âmago, qual que é a chave do sucesso, como é que a gente tem que trabalhar? Além dessas sete, desses sete pontos especiais que você colocou aqui, né? Estar à frente, exponencial, habilidade, comunicação assertiva e afetiva, que eu achei impressionante essa expressão, né? Que a comunicação não é só o fato de eu poder me destacar na comunicação, é ser aquele, o compreender, a empatia, achei isso muito importante, a criatividade, a inovação, que você colocou, atuar em simbiose, né? E o, por último, lá, a atitude de dono, de pertencimento, né? Então, que isso é muito importante. Então, mas nessa fórmula, não tem receita pronta, eu sei, não tem uma fórmula pronta, mas o que você pode, assim, nos dar para concluir um pouquinho mais, assim, qual é o sucesso? Olha, eu diria, e não sou eu agora, eu comecei, eu comecei a falar e agora é bom que a gente joga para o universo, todo mundo também consegue falar. na realidade, Simone, ele é um verbo, é o verbo permitir, permitir-se. Nós temos que nos permitir, inclusive, a errar, só que o mundo diz, erre, mas erre rápido, ok? Corrija rápido e busque soluções ágeis e se errar, novamente, corrija rápido, porque o mundo exige, o mundo está muito ágil e as pessoas, por não ousar permitir-se, não sei se eu estou me fazendo clara, porque nós temos que nos ousar permitir-se, se eu não ouso me conectar com outras pessoas que eu admiro, eu não aprendo, não aprendo novas coisas, se eu não me permito assistir a outros webinários, lives, me conectar, e agora não tem desculpa, tempo e dinheiro, que eram desculpas da era anterior, eu não tenho tempo e nem dinheiro, agora tudo é gracioso, é gratuito, até Harvard, quem fala inglês, está tudo disponível gratuitamente, hoje só, a desculpa de eu não tenho mais conhecimento, que é diferente de informação, informação tem de enxurrada, eu tenho que filtrar para transformá-la em conhecimento e conhecimento útil para a minha profissão, para que eu seja a melhor corretora que eu possa vir a ser, então eu acredito que todo esse mix se nós ousarmos nos permitir esse verbo e tem um segundo que é o entregar, hoje as pessoas, as empresas desmoronaram-se em termos de avaliações de desempenho, hoje é o quanto você é capaz de entregar, se você pega o pessoal do Vale do Silício, eles abominam o currículo convitae, porque a palavra currículo convite significa corrida de vida, ele não quer receber currículo, ele quer saber o que você aprendeu durante a sua corrida até agora, que pode ser diploma, não diploma, correu sozinho na vida, acompanhado, eles querem mensurar o quanto você é capaz de entregar, que é o outro verbo, permitir-se e entregar, o quanto você é capaz de entregar, o quanto você está disposto, compromissado e entregar. Olhe lá, estão abominando, não querem saber de currículo mais, tal qual na nossa, é na minha época, mande o seu currículo, agora lá não, não me mande o seu currículo. Faz um release só da sua experiência profissional, descreve e caminha, né? Não, olhe lá, Simone, é um videozinho que não pode ultrapassar de dois minutos, que só tem a sua voz e não pode ter a imagem, olha que bacana. Mas, Lúcia, a gente já está aí passado um pouquinho do nosso horário e é uma coisa muito gostosa. Eu gravei bastante também a sua expressão a live long learning, que você colocou aqui os três L's. Não fui eu que inventei essa daí, é uma expressão que vem sendo trabalhada. Vou adotar também, vou adotar, porque aquilo que a gente pode adaptar e levar para a vida, a gente tem que gravar e poder colocar em prática, né? Mas, Lúcia, está a imagem na tela dos seus dados, telefone, todo o seu contato, é incrível, né? Está abaixo da tela a informação. É muito gostoso te ouvir, volto a dizer a você que foi um encontro mágico em 2017, passou muito rápido até hoje, parece que foi ontem, porque você marca a presença, você deixa um conteúdo muito claro para nós. Então, mais uma vez, eu quero agradecer em nome do Conselho, do Cresce, do presidente Sorviana, a sua participação. Foi, assim, excelente. A edição da nossa palestra, da live, vai ficar também na TV Cresce, fica no YouTube, para a gente relembrar um pouquinho, cada vez mais, de toda essa bagagem que você nos deixou aqui, que é incrível, o seu conhecimento e essa transparência, a sua colocação é muito clara, a gente absorve com muita facilidade, mas tem que colocar em prática, né? Se não, não dá. Mas, eu vou trazer muito disso para mim, espero que todos aí que tenham nos acompanhado possam também se adaptar a esse novo momento, acompanhar, rever a palestra da Lúcia e aplicar no seu dia a dia. Então, Lúcia, incrível o momento, espero encontrá-la outras vezes, ou para o live, ou aí em Santos, ou aqui em São Paulo, para a gente continuar esse aprendizado, esse live long learning aqui, para a vida toda, né? Para a vida toda. Então, a todos que nos assistiram, todo o nosso Brasil, muito obrigada. Lúcia, palavras finais de consideração? Agradecer a tudo e a todos que nos oportunizaram de estar aqui e a mensagem é acredite, o mundo novo chegou porque nós vamos torná-los muito melhor. Creia, nós vamos torná-lo melhor. Sucesso e felicidade a todos. Todos, todos. Muito obrigada. Então, nosso Brasil, Lúcia Helena, toda a equipe do Cresce, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Abraço. Tchau, tchau.